Nesse vídeo agora, nós vamos começando a mostrar como era essa saída, a segunda forma de saída de bola do Internacional, que eu achei muito interessante. Eu vou deixar, vou rodar aqui totalmente toda a movimentação que acontecia da equipe do Internacional, até a chegada dentro da área, geralmente com 3, 4 jogadores dentro da área. E foi muito, muito interessante essa forma de saída de bola da equipe do Internacional. Então o que acontecia? O Lomba tocava a bola para o Rodrigo Dourado, punha em jogo e ele esperava o que o atacante ia fazer na questão da pressão nessa saída. O Rodrigo Dourado esperava essa pressão, ou vindo do Luiz Adriano, ou até mesmo, por exemplo, quando o Rafael Veiga, o Zé Rafael também estavam próximos ali numa situação de pressionar a saída de bola. Ele esperava qual que era a reação desses atacantes que saíam ali pressionando ele ali. E após isso aí, vinha a movimentação do Edenilson, saindo pelo corredor direito, vinha a movimentação do Edenilson para receber essa bola, receber essa bola e ele ia ter condições de poder ter essas linhas de passe. Ele poderia receber essa bola girando de frente. Nesse caso aqui, o Rodrigo Dourado também vinha um pouco mais também para poder receber também essa bola, mas ele tinha condições, por exemplo, de quatro linhas de passe e dois de segurança. Por exemplo, ele poderia colocar essa bola no espaço para o Sarávia. Ele poderia colocar essa bola no espaço tanto para o Yuri Alberto como para o Taís. Ele poderia jogar uma bola, uma inversão de corredor com o Johnny e o Patrick e as bolas de segurança vindo, por exemplo, o Rodrigo Dourado e o Gabriel Mercado vindo um pouco mais de trás, fazendo o apoio para que ele tivesse mais ainda condições de linha de passe. Feito isso, ele poderia escolher, por exemplo, com a chegada do Yuri Alberto, uma outra condição também que eu achei muito interessante. O Yuri Alberto é um jogador muito leve, é um jogador muito de movimentação, um jogador forte, mas com muita movimentação, com velocidade também. Então você via, por exemplo, nessa condição dele receber essa bola, ele flutuando um pouco mais, vamos supor, para o corredor direito, o Patrick já do outro lado já estava se posicionando para estar próximo da área. Era uma condição que o Aguirre deve ter treinado, logicamente que ele treinou, é uma condição que o Aguirre fez para que nunca ficasse, nunca deixasse um jogador criando a profundidade. No caso, o Patrick, ele vinha para criar essa profundidade no lado inverso, no corredor inverso, mas próxima à área. E aí essa bola chegava em condições para que o Saravia pudesse fazer esse cruzamento ou o Edenilson fazer essa ultrapassagem e chegar mais dentro da área. Então era basicamente isso. E eu coloquei aqui também, marcando o espaço dentro da área, que sempre existia a chegada de três jogadores, três atacantes, três finalizadores dentro da área da equipe do Internacional. E com apoio também, de um rebote, no caso. Então nós chamamos até de cobertura ofensiva. Então essa foi a análise que eu fiz da equipe do Internacional de Porto Alegre, num jogo contra o Palmeiras, onde a gente viu que é uma equipe muito bem treinada pelo Aguirre, com padrão de jogo. E infelizmente nesse jogo, eu não discuto placar, mas infelizmente nesse jogo teve a expulsão do Edenilson, teve o pênalti, a reclamação do pênalti. E infelizmente ele foi expulso. E aí a equipe do Internacional teve que fazer algumas mudanças, com a entrada de outros jogadores, para poder melhorar a questão de posicionamento, com duas linhas de quatro e um atacante. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. E o jogo ficou bem mais complicado para a equipe do Internacional de Porto Alegre. Obrigado.